A linha de produção funciona em um módulo suspenso acima da sorveteria. Mais do que proporcionar uma bela vista para quem prepara os sorvetes, a localização estratégica permite que o produto chegue ao consumidor fresquinho, direto do freezer para casquinha ou potinho. Receitas artesanais e sem adição de conservantes ou corantes químicos. Aqui a gente cozinha o sorvete como se a gente estivesse cozinhando algo para a gente mesmo. Então o sorvete com leite de verdade, com creme de leite fresco, com ingredientes naturais, que faz a diferença para o consumidor e que faz a diferença para a gente também. Porque eu sempre falo que é muito importante a gente fazer algo que a gente se inspira, algo que a gente acredita. O chefe de cozinha e empresário Ian Baiocchi é o idealizador do projeto da sorveteria. Aqui ele já criou mais de 200 sabores diferentes de sorvetes e picolés. São receitas com frutos regionais, especiarias, chocolates, castanhas e opções diet e veganas. De acordo com a sazonalidade das matérias-primas, é possível saborear delícias únicas e exclusivas criadas por ele e pela equipe, como esse sorvete azul. Ian, a gente pode dizer que esse aqui é como um xodózinho para você, um filho preferido? Com certeza. Esse é um sorvete que marca muito nossa identidade. Então um sorvete ilusionista, que traz um sabor realmente único. Clitoria Cinnamon Roll tem nossos corações e os corações de muitos dos nossos queridos clientes. Agora a gente vê um sorvete azul. Ninguém imagina. Gosto de quê? Para mim vem à mente gosto de anis, que não é um sabor que eu gosto tanto, mas não tem nada a ver. Tem especiaria também, mas o sabor dele é de pão e canela. Então ele é um sorvete azul, naturalmente azul, pela flor da clitória. E tem bastante pão e canela nele, que é basicamente um Cinnamon Roll. E aí a sensação de olhar para um negócio azul, ter essa percepção às vezes de anis ou daquele sorvete antigo cheio de química. E você vai... Exatamente. Você vai acabar provando algo inteiramente único, 100% natural, feito de flor de clitória, pão e canela. Gostinho de Cinnamon Roll. Posso provar? Deve. Vamos embora. A textura dele é maravilhosa. Se eu for falar aqui também do aroma que está aqui dentro, né? É bem de canela, como ele falou. É bem isso. A canela está bem predominante. É como se fosse um bolinho, um cookie. Lembra bolinho tchum? Bolinho de churros. Isso aí, muito bom. Que massa, obrigado. As casquinhas também são artesanais. Feitas na casa, nos sabores baunilha, cacau, pitaia, broa com erva doce. E o cliente também tem a opção de levar o sorvete para casa em potes de 150 a 480 mililitros. Quem experimenta é só elogios. Eu achei muito bom. É realmente um sabor que é indescritível, assim, é diferente dos outros sorvetes que eu já tinha provado. Ainda mais para eu gostar muito de chocolate. Esse aqui é bem achocolatado. É muito bom. Brigadeirão. Aprovado? Aprovado, totalmente. A sorveteria abriu as portas há 4 anos. E hoje tem uma produção média de 9 a 10 toneladas de sorvetes por mês em duas unidades aqui em Goiânia. Mas o Ian já está pensando em expandir. É isso, né Ian? Para a gente o lance da expansão, ele vem de uma maneira muito natural. Porque a gente quer que mais pessoas se apaixonem por aquilo que a gente tem o prazer de se apaixonar todos os dias. O sorvete fresco, o sorvete de origem, o sorvete com ingredientes de verdade, que transmitem a cor real de cada alimento, de cada coisinha aí que a gente produz por tanto gosto. O nosso intuito é disseminar isso realmente e mais pessoas no Brasil inteiro poderem ter acesso a um produto que para a gente é muito único, muito particular. Uma das marcas registradas da expansão da sorveteria deve ser manter a estrutura de containers, unindo charme e praticidade. O especialista fala dessa tendência de mercado. A gente tem uma grande vantagem que é a possibilidade de alteração de ponto. Então muitas vezes é um negócio que você está apostando num ponto, num certo movimento, num potencial de clientes para aquele produto. E que não necessariamente pode acontecer. Ou que pode até acontecer numa magnitude maior. Então a construção ela permite que você amplie esse empreendimento, você mude de lugar, que você possa também reduzir o tamanho ou alterar algumas concepções. A sorveteria já se consolida como uma das mais premiadas no país. A expectativa agora é trazer para casa, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de melhor sorveteria no Melhores do Ano da Prazeres da Gastronomia. Maior premiação da América Latina. Todo mundo pode votar. O primeiro processo foi de um júri técnico. Esse júri, composto por mais de 150 pessoas, elegeram finalistas em diversas categorias. Então tem desde o melhor restaurante, a melhor restaurante do centro-oeste, que a gente tem três casas nossas concorrendo também. A melhor coxinha, a melhor hambúrguer e a gente concorrendo a melhor sorveteria do Brasil, como um dos poucos nomes ali fora do eixo Rio-São Paulo.